Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Chalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. O ênfase no Chalian foi porque eu li um comentário de uma inscrita no canal que ela falou que só percebeu agora que é Renato Chalian, que é meu nome e sobrenome e não Renato de Oxagian. Não, meu irmão, é meu nome e sobrenome e eu sou filho de Oxóssi. Pois bem, se é a primeira vez que você está assistindo a gente, acabou de chegar aqui no canal, deixa eu tentar tampar aqui a luz para eu aparecer, pronto. Esse tipo de coisa acontece para quem grava aqui no carro. Mas, seja muito bem-vindo, aqui é um canal de Umbanda em religiosidade, eu espero de alguma forma agregar para o teu conhecimento e espero que o seu tempo aqui comigo seja de alguma forma enriquecedor para o teu dia a dia. E para você que já é da família Devaneios, como sempre, já curte, comenta, compartilha. Vamos levar a informação para todo mundo que estiver disposto a aprender e a crescer junto com a gente. Tanto vocês comigo quanto eu com todos vocês. Pois bem, assunto de hoje, já viu no nome do vídeo, claro. Doutrinação de entidade. E aí? O que você entende por isso? Vamos bater um papo? Te interessa? Vem cá. Desde que você não se importe em andar no carro velho, pega uma carona comigo e vamos embora devagar sobre o assunto. Pois bem, vamos colocar algumas interpretações na questão do doutrinar uma entidade. Doutrinação é quando você ensina, quando você mostra, em até alguns termos pejorativos, a doutrinação é quando você faz uma lavagem cerebral em uma pessoa e você doutrina ela para só agir daquele jeito. Mas enfim, não estamos falando de termos pejorativos e sim do termo no seu, de fato, no seu significado. Pois bem, se a gente partir do princípio que um caboclo, um preto velho, são entidades ascensionadas, que tem muito mais conhecimento, experiência, vivência, sabedoria do que nós médicos, como é que eu, no auge da minha imperfeição, vou doutrinar um caboclo, um preto velho? Que condição que eu tenho de doutrinar uma entidade que é muito mais evoluída do que eu? A não ser que eu não acredite nisso. A não ser que eu pense que não é bem assim. Que, ah, não, mas o caboclo pode não ser tão evoluído. Olha como ele não é tão evoluído, ó, tá vendo? Ele ainda é meio indião, é meio, sabe, é meio rústico, é meio tribal, não sei, não, acho que não é tudo isso. Não, então vamos lá, deixa eu começar doutrinando você. O teu caboclo, o teu preto velho, ele é absurdamente mais evoluído do que você. Ele tem uma compreensão de vida, ele tem uma compreensão de realidade, de evolução, de fé, de amor, de esperança, de caridade, que você não tem a menor condição de ter ciência disso. Dessa forma, é ele que doutrina você e não o contrário. Isso em qualquer situação, tá? O que que pode, talvez, quem sabe, acontecer? É ele se adaptar a uma casa. Como? Imagina que ele trabalha numa casa, aonde é permitido a utilização, não sei, de guia na mão, por exemplo, e ele use pra trabalhar uma guia na mão. E aí você vai pra um outro terreiro, onde não é permitido que a entidade use essa guia na mão. Pode ser que, da primeira vez, você fale, pai, olha, aqui não pode usar a guia na mão. Sabe o que ele vai fazer? Tudo bem. Põe no pescoço, vida que segue. Tá? Eu dou um exemplo prático, tá? Certa vez, o senhor Caboclo, que me acompanha, ele pediu pra trabalhar sete busos, que ele consagrou de uma forma lá, específica, tal, não sei o que, e ele utilizou uma vez numa sessão. Ao final da sessão, em outro dia, na verdade, uma pessoa, a dirigente, veio conversar conosco, e falou, olha, por favor, aqui é a casa, não trabalha dessa forma, tal, não sei o que, né? Tudo bem. Quando ele chegou, eu falei com ele, eu falei, pai, então aqui não pode, não sei o que, né? Frase dele, filho, tudo bem. Quem não sabe ser comandado, não sabe comandar. Assunto encerrado. Nunca mais pediu, nunca mais precisou, nunca mais trabalhou e vida que segue normal. Ai, meu Caboclo só sabe trabalhar se ele tiver usando um cocar na cabeça. Mentira, é você. Não é a tua entidade. Não é. Conversa com ela. Você quer me dizer, então, que a entidade, ela vai se negar a vir a se manifestar, a praticar a caridade, porque não tem um cocar na cabeça, por exemplo? Porque não pode usar a guia na mão? Você quer mesmo me falar isso? Que a tua entidade ascensionada, que não carrega nenhum sentimento nocivo como a vaidade, como orgulho, como prepotência, você quer me falar que ela vai se negar, que ela vai recusar atender alguém por conta que não pode trabalhar com a guia na mão? Só pode ser brincadeira, né? Pois bem, preto velho é a mesma coisa, tá? Quem precisa de doutrinação é você, é o médium, não a entidade. A entidade sabe o que fazer, sabe como se portar. Renato, eu ensino uma sessão de caboclo, meu preto velho quis a vir. Olha, ele não vai fazer isso, porque ele sabe que a gira não é dele, a vibração não é dele. Ele sabe que a sessão é de caboclo, é o caboclo que vai vir. Renato, se for sessão de caboclo e vier meu Exu, mesma coisa. E aí eu entro num ponto X também. Ah não, Exu tem que doutrinar, porque Exu se deixar, não. Exu é um grau evolutivo como qualquer outro. É uma entidade que tem muito mais luz do que você pode supor. E que sabe também como trabalhar. Talvez a única doutrinação que se faça necessária, se fizer, é a mesma que eu falei. Olha, nessa casa não pode isso, nessa casa não pode aquilo. E o teu Exu vai, ó, beleza, eu trabalho de outro jeito. Ah, aqui não é permitido, não tem bebida? A gente não pode bebericar um pouquinho? Tudo bem, sem problema nenhum. Não tomo nada. Ah, aqui não pode usar charuto? Beleza, eu trabalho sem o charuto. Ah, não pode usar guia? Tá ótimo, eu trabalho sem guia. O que importa é trabalhar. O que importa é ajudar, é praticar a caridade. Isso é fundamental na Umbanda, só isso. E a entidade sabe disso, sabe muito bem disso. Então não tem com o que se preocupar. Perfeito? Vamos combinar dessa forma? Renato, mas o meu Exu falou... Olha, pensa bem se foi o teu Exu que falou, tá? Ah, nesse terreiro não pode falar palavrão, mas ele não sabe viver sem falar palavrão. Não, claro que ele sabe. É óbvio que ele sabe. Tem que ver se o aparelho que o acompanha sabe também. Será? Eu já vi um terreiro uma vez, um preto velho falando palavrão. Será? Será que era o preto velho mesmo que falava palavrão? Acaba a reflexão, né? Será que é esse preto velho que tem que ser doutrinado para não falar palavrão? Ou será que é o médium com todos os seus defeitos que deve repensar a sua vida mediúnica para não falar palavrão? Tem que doutrinar o Exu? Não, porque se deixar ele quer comer caco de vidro. Se deixar ele quer bater a cabeça na parede. Não! Ele não quer fazer isso. Ele não quer. O Exu não é louco. Ele não tem problema, cara. Pelo amor de Deus. Ele não quer mostrar que ele é forte, que ele é poderoso, que ele é todo, todo. Não! Quem quer é você. Na tua falha humana. Se liberta disso. Faça uma reflexão. Uma autoanálise, uma autocrítica do porquê que você está na Umbanda. É muito simples, muito simples. Para de jogar nas costas o guia, falando que o guia tem que ser doutrinado. Quem precisa é você. Entender de fato o que você está fazendo na Umbanda. Renato, homem, o caboclo gosta de chegar bradando. Mas no terreiro, o dirigente falou que nenhum caboclo é para chegar bradando. Ok, o teu caboclo vai chegar do mesmo jeito sem bradar. Você sabe o porquê que ele brada? Você já perguntou isso para ele? Porquê que ele brada? Porquê que ele bate no peito? Você já prova a pensar que pode ser a ativação do chakra? Ativação de chakra? Energização do teu corpo, da tua matéria? Reflete. Se ele não puder trabalhar dessa forma, ele vai trabalhar de outra. Só que ele não deixará de trabalhar. Tá? A entidade quer trabalhar. Quer ajudar. É para isso que ela vem. É para isso que ela se sujeita a se rebaixar vibracionalmente. É para incorporar e trabalhar. Não para incorporar e ficar com picuinha. Não, assim não trabalha. Assim não tem jeito. Assim eu vou embora. Assim eu não vou atender. Pelo amor de Deus. Ah, Exu aqui no terreiro não pode beber. Perfeito, ele trabalha de outro jeito. O que me acompanha já não bebe em lugar nenhum. Ah, aqui no terreiro o Exu não pode gargalhar. Gargalhar. Ok, ele vai fazer de outra forma. Ah, aqui não tem vestimenta para os Exus. Não pode usar açaiote para a bomba gira. Não pode. Beleza, ele vai fazer de outra forma. Ela vai atuar de outro jeito. Não tem necessidade. Nenhuma, 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 nenhuma. Isso é para atender os anseios do médium. Por favor, entenda o que eu estou falando. Não é porque a entidade trabalha sem estes elementos que eles são desnecessários. Não, se a entidade tem, ela se utiliza para outras funções. Ela tem sim. Ela tem cada coisa. A guia, a pinga, a champanhe, a roupa do Exu da bomba gira, tem fundamento. Claro que tem. Mas se não tiver, não é por isso que a entidade vai se recusar a trabalhar. É isso que eu quero dizer. Resumo. Tem que doutrinar a entidade? Não, não tem. A única coisa, torna a falar, é isso. Hora de chegar e de ir embora. Ah, não. Você trocou de terreiro lá, você incorporava nesse momento. Aqui você incorpora neste outro momento. Ok. Falou uma vez, você aprendeu, a entidade aprendeu, morreu o assunto. Olha. Erê. Nossa, meu, meu. Erê chega, eu não vejo mais nada. E ele pega a doce, joga dentro da minha roupa e esfrega na cara de todo mundo. Não, ele não faz isso. Desculpa te falar. Desculpa. Reflita sobre isso. Assim, uma entidade que vem nessa linha, a linha mais pura que a gente tem. Ela vai vir para pegar o Guaraná e jogar na cara de alguém? Tem certeza? Tem tanta função para um Erê vir fazer aqui na Terra? Ele vem trazer aquilo que a gente já perdeu, que é a ingenuidade, que é a pureza no coração. E você acha mesmo que ele vai perder tempo esfregando bolo na cara dos outros? Jogando bolo dentro da roupa de alguém, refrigerante na cara de outra pessoa. Obrigando contra ele, que até isso eu já vi. Poxa, meu irmão, poxa, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos refletir um pouquinho. Umbanda não é brincadeira, tá? Vamos lembrar disso? Ah, você está falando que eu não incorporei. Então, não, não estou dizendo isso em hipótese nenhuma. Estou dizendo que você tem que refletir sobre este assunto. Fazer uma autoanálise. Para terminar, precisa doutrinar a entidade? Não. O obsessor é diferente, claro. O obsessor não é entidade, não tem o grau entidade. O obsessor deve sim ser instruído, quando se manifesta. Deve sim ser levado para que ele vá para as escolas astrais e vá aprender, vá seguir o rumo dele se ele quiser, porque ele tem livre-arbítrio também. Certa vez se manifestou um obsessor lá no terreiro. E o preto velho que me acompanha falou, olha, você tem dois caminhos, já que você está aqui. O primeiro é você topar aí comigo. E vamos embora. Eu te levo junto, você vai aprender, você tem todo um caminho para seguir. Segundo caminho, já que você está aqui, a gente vai te amarrar e te levar de qualquer jeito e depois você vai embora, você faz o que você quiser da sua vida. O que você não pode é neste momento, aqui no terreiro, com todos os fundamentos, manter essa pessoa obsediada. E aí, obsessor, o que você escolhe? Aí ele falou, não, eu vou com você. Tá bom. O pai João falou, enfim. Então veja, percebe que tudo tem uma explicação? Um momento, um fundamento de ser, de existir? Identidade não precisa ser doutrinada. Você quer, olha, você quer me dar palpitação no coração? É falar que está doutrinando o seu Exu. Você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Não, se deixar, ele come terra. Não, ele não come terra, velho. Não, 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 velho. Não, se deixar, o malandro, meu Exu, olha, toma cinco galão de pinga. Não, não toma, cara. Não põe a culpa dos teus vícios no Exu. Não, meu marinheiro, esse gosta. Se deixar, meu marinheiro, meu baiano, então, olha. Água de coco com pinga, ele arrebenta, batida, nossa senhora. Não. Sinto te informar. Tá bom? Dito isso, como é que é a tua experiência nesse sentido? Me conta, me deixa saber, tá? Minha intenção não é nem nunca foi ofender ninguém. Eu exponho aqui a minha opinião pessoal sobre este assunto. Opinião pessoal esta que não brotou do nada. Ela é fruto de estudo, um pouco de conhecimento e vivência. Muita vivência de terreiro. Tá? Então, eu respeito a sua opinião e você respeite a minha opinião. Tá ok? Mas me conta saber, como é que é isso pra você? Tá bom? Meu irmão, gratidão, meu Axé, meu Saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.